Ei Zef O que? A gente vai começar a gravar, né? Vai, vai com cinco estrelas E aí André? Fala Charles A gente vai gravar, né? Vocês vão gravar, cara A gente vai gravar, fala pra mim, vai Mostra pra ele, Léo Hoje, 19 anos, né, cara A gente gravou o primeiro disco em 2005 A gente tá bisneto na revolução É, cara Fala de 2005 Essa piada foi antiga Vocês fizeram? Já? É, cara André, a gente vai colocar sua bunda na... Demorou, cara É verdade, ali André, também tem capta Não sei Não sei